Música Jogos de PS3 a partir de R$ 25,00 e de PS4 e Xbox One a partir de R$ 80,00 é na Kratos Games Fala ai galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E dessa vez galera, hoje eu vou falar aqui sobre uma coisa bem interessante Que é sobre os avanços de uma geração de consoles para outra Tipo da sexta geração pra oitava geração, da sétima geração pra oitava geração, enfim A gente estamos na atual geração, que é a oitava geração pra quem não sabe Que é do Playstation 4 e do Xbox One A sétima geração que é a anterior é o Playstation 3 e o Xbox One 60 E a sexta geração é o Playstation 2 e aquele primeiro Xbox também Ah, eu esqueci, a sétima geração também tá contando o Nintendo Wii Mas como é um console que não tem tanto avanço assim, a gente acaba não considerando Porque pra quem sabe o Nintendo Wii, ele tem o mesmo motor gráfico do Playstation 2 Que é da antiga geração, antes da sétima Porque o Nintendo Wii, ele tá na sétima geração E o Playstation 2 é da sexta geração E o Nintendo Wii, os gráficos com o do Playstation 2 são a mesma coisa Tanto que o Nintendo Wii nem tem a resolução em Full HD, entendeu? Pra vocês terem uma ideia, já o Xbox One 60 e o Playstation 3 já tem resolução em Full HD Então por isso que eu falo que o Nintendo Wii às vezes tá um pouco fora dessas comparações E esses exemplos que eu vou dar pra vocês sobre os avanços de uma geração de consoles para outra Ah, e também não vale PC, por quê? Porque PC tendo o upgrade ali e tudo mais, ele tem toda a geração ali Então não conta, tipo, o meu PC, por exemplo, pode dar jogos de Super Nintendo Até de um console atual Então por isso que eu falo que não pode se considerar Eu vou falar de console, beleza? E também tem a matéria aqui que fala sobre isso Que eu vou entrar em detalhes também, que a matéria fala muita coisa verdadeira Que é coisa pessoal, mas acaba falando coisas que é verdadeira mesmo Mas enfim, galera, na minha opinião, a geração que mais teve um avanço assim Em termos de gráfico, da gente ver assim e falar Porra caralho, a tecnologia avançou demais E isso melhorou demais Isso tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro, não sei o quê E na antiga não tem e tal É isso que é um avanço, tá ligado? E a geração que mais teve um avanço, na minha opinião Foi da sexta geração pra sétima geração Digamos, do Playstation 2 pro Playstation 3 Cara, foi animal Pra quem sabe, foi animal Pra quem tinha um Play 2 na época E depois viu um Playstation 3 lá, o God of War Na época do lançamento, com aquela chuva Aquele motor gráfico Velho, aquilo era Nossa, mano, era muito foda Era coisa de outro mundo, tá ligado? Eu lembro quando eu tive um PS2 E quando eu tinha um PS2 ainda E vi o gráfico do Playstation 3 O cara lá jogando o God of War Aí o jogo tava chovendo, com aquela textura top de linha O cenário mais real Tudo mais evoluente, digamos assim Assim Eu fiquei louco da cabeça quando eu vi aquilo Então, na minha opinião O avanço maior de uma geração pra outra Foi da sexta geração pra sétima geração Do Playstation 2 pro Playstation 3 O avanço maior, na minha opinião, foi esse E de muitos Até nessa matéria fala que o avanço maior também foi da Sexta geração pra sétima geração Do Playstation 2 pro Playstation 3 Em termos de gráfico E tecnologia, digamos assim Porque do Playstation 1 pro Playstation 2, galera Não mudou, assim Em termos de avanço, não mudou muita coisa, não Tem até jogos do PS2 que tinham o mesmo gráfico do Playstation 1 Então o avanço não foi quase nada Porém, o Playstation 2 tinha muito de oferecer Em jogos de ambas plataformas De jogos com mais amplitude, né No Playstation 1, pra quem não sabe O PS1 CD era disco, era CD E o CD tem um espaço um pouco Como se diz O CD, ele tem pouco espaço Então os jogos Eram menores Não tinha como Colocar muita coisa num jogo só Então o Playstation 1 pro Playstation 2 O avanço maior foi em termos de Do jogo que tem mais amplitude mesmo Do Playstation 1 pro Playstation 2 O Playstation 2 aumentou mais as amplitudes dos jogos Tipo o GTA San Andreas Que vocês reparam que o jogo é gigantesco Bully Isso tudo tinha no PS2 E eram jogos bons pra caralho E são jogos grandes Ah, quem lembra também de Midnight Club 3 Aquele Midnight Club 3 Porra Que jogo gigante é aquele É do Playstation 2 Esse foi o maior avanço do Playstation 1 e do Playstation 2 Jogos com mais amplitude Agora em termos de gráfico Não foi tanto lá aquelas coisas Foi também, mas não foi muita coisa não Agora em termos de gráficos E essa certa tecnologia de evoluir Jogos em motor gráfico e tal Foi do Playstation 2 pro Playstation 3 Aí o negócio foi animal Né Ah E Então é mais ou menos assim Do Playstation 2 pro Playstation 3 Na minha opinião foi a geração que mais teve um avanço Em termos de gráfico e tecnologia Até porque o PS3 Ele já veio na época com o Blu-ray Eu lembro até que Se eu não me engano o PS3 Foi um dos primeiros aparelhos no mundo Que tinha Blu-ray Eu acho que Era impossível de você achar um DVD Blu-ray Na época e o Play 3 já tinha Blu-ray Então Por isso que Que o avanço do PS2 pro PS3 Foi muito grande O PS3 quando lançou foi animal Olha O console tinha como jogar online Não pagava pra jogar online Os jogos eram original Com aquelas capinhas diferenciadas Ahn O motor gráfico era coisa de outro mundo O Play 3 já tinha Blu-ray Rodava filmes em alta definição Tá ligado Então o PS3 foi muito Foi muito hardcore Tá ligado Eu tô falando o PS3 Mas o Xbox também conta Tá Mas eu tô comparando o PS3 pro Xbox Pra ficar mais fácil Mas dá na mesma Sendo o Xbox também Porque o Xbox 360 também É rival do PS3 Então digamos que é a mesma coisa Só que o PS3 teve um avanço maior Em termos disso Porque ele tinha Blu-ray e tal O Xbox 360 não tem Blu-ray não Certo Mas o avanço em termos de jogos É bem altíssimo também Ah E O que que eu achei também Do avanço assim Da geração Da sétima geração Pro oitava geração Que é a atual que estamos agora Que é do Xbox One E do Playstation 4 É Foi um avanço sim Mas não foi tanto Não foi muito Tipo Um dos jogos que eu vi Mais diferença assim Mais mudanças Em termos de gráfico Que me deixou Encabulado É esse jogo aqui Inclusive ele tá bem aqui Do meu lado É esse jogo aqui Esse jogo aqui Eu vi um avanço gráfico Monstruoso E animalzíssimo Ele na antiga geração Ele é muito bom O gráfico Na nova geração Ele tá muito mais top ainda Então esse jogo Foi um avanço gigantesco Da atual geração Mas você vê jogos aí Do PS4 Do Xbox One Que O gráfico é pimba É quase Não muda quase nada Pro PS3 Então o avanço Não foi tão grande O avanço Da sétima geração Pro oitava Que no caso É do PS3 Pro PS4 Foi mais em termos de tecnologia O PS4 tinha muito mais De oferecer Tipo O PS4 tem coisas Que no PS3 Não tinha como fazer Tipo por exemplo Você gravar vídeo Pelo PS4 Outras interações Que tem no PS4 Que no PS3 Não tinha Deixa eu ver Agora aqui na mente Na minha cabeça Eu não tô lembrando De muita coisa Uma das coisas Que teve um avanço Muito grande É a forma de navegação Do PS3 Pro PS4 Mudou muito O PS4 tá muito melhor Mais prático Forma de baixar as coisas Essas coisas Que eles melhoraram Mas em termos de gráfico Melhorou também Mas não foi muito Entendeu Isso até mesmo Na matéria Falou tudo isso Que eu tô dizendo Então nem vou precisar Ler nada da matéria Não Porque tudo que eu falei aqui Digamos que já tá Resumido na matéria Aqui Tá Então galera Basicamente é assim Na minha opinião Essa atual geração Já estamos aí Com Vai fazer dois anos Já se eu não me engano Ou já fez Cara Vai fazer dois anos Eu tô contando aqui Vai fazer dois anos Já da atual geração Que é do PS4 Do Xbox One E a geração Teve um avanço sim Mas não foi tão grande Eu acho E eu espero também Que os novos jogos Que vão vir Tem muito mais Do que melhorar Tipo aquele novo No Source Speed O gráfico dele Tá bem cabuloso Muitos jogos Que vão vir em breve Agora Eu acho que vai ter Um motor gráfico melhor Porque o PS4 O Xbox One Tem o potencial Pra isso E eles tem o poder Pra isso também Por causa dos Headwares dele Então só basta a produtora Desenvolver mais Nos consoles Que eles conseguem Não é mesmo Então galera Basicamente era isso Que eu queria falar Com vocês nesse vídeo Espero que deu pra vocês É Terem entendido Eu meio que dei uma Um palpite Sobre os avanços Das gerações Espero que vocês tenham gostado Se gostou então do vídeo Não se esqueça de clicar Aí embaixo No gostei Que isso ajuda pra caramba Compartilha o vídeo Pra ajudar na divulgação Vídeos novos Todos os dias Então fiquem ligados Fui, falou, até mais Fui